Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Weiler. Esta videoaula diz respeito ao que significa fazer educação nos tempos atuais, o que é ensino-aprendizagem. Fundamentos para o fazer pedagógico. Bem, vamos lá. O que são fundamentos para o fazer pedagógico? É o que eu preciso conhecer basicamente para participar de um processo de ensino-aprendizagem. O primeiro ponto que eu queria destacar é uma fala do meu amigo Rubem Alves, que dizia que toda intervenção pedagógica deve ser fabulosa. Em que sentido? No sentido de ser uma fábula. Toda vez que você interagir num processo de ensino-aprendizagem e conseguir fazer, nesse momento, a magia de uma história em que você participa dela, em que seja uma fábula, a aula funciona super bem, o processo de ensino-aprendizagem funciona muito melhor. Por isso, essa fala de toda intervenção deve ser fabulosa quando se trata de ensino-aprendizagem. Imagine que você não tem coceira nenhuma e alguém tenta te coçar em algum lugar. Deve incomodar demais, não é? Então, deixa eu contar mais uma história para ilustrar, além dessa do Rubem Alves, da fábula. Essa que eu vou dizer agora, eu tirei do livro do Eduardo Galeano, que se chama O Livro dos Abraços. O pastor Miguel Brum me contou que há alguns anos esteve com os índios do Tchaco, Paraguaio. Ele formava parte de uma missão evangelizadora. Os missionários visitaram um cacique, que tinha a fama de ser muito sábio. O cacique, um gordo quieto e calado, escutou sem pestanejar a propaganda religiosa que leram para ele na língua dos índios. Quando a leitura terminou, os missionários ficaram esperando. O cacique levou um tempo, depois opinou, você coça, e coça bastante, e coça muito bem, e sentenciou, mas onde você coça, não coça. Pois é, não adianta nada coçar uma criança onde não está coçando. O que nós precisamos fazer com as crianças é jogar pó de mico, fazer com que elas sintam coceira. E aí, então, elas vão pedir para você coçar. O grande ponto é estimular a curiosidade deles para o assunto que você quer abordar. Por isso, não tente ensinar, tente inspirar. Inspirar é muito mais importante do que ensinar. Com isso tudo que eu estou dizendo até agora, estamos conversando sobre aprendizagem significativa. Dois teóricos, dois psicólogos, trabalharam desde o início com esse sentido do que é aprendizagem significativa. O Ausbell, que era um psicólogo e pedagogo novio-iorquino, que desenvolveu a teoria da aprendizagem significativa. E o Carl Rogers, que foi um psicólogo norte-americano também, e desenvolveu a psicologia humanista, enfatizando os aspectos afetivos e relacionais da aprendizagem. O Ausbell, o coração do que ele dizia, era o seguinte, a aprendizagem se dá quando a informação nova é assimilada a uma estrutura existente. Isso quer dizer que ninguém aprende do nada. Você já tem as suas hipóteses a respeito de qualquer assunto. Então, só existe realmente uma aprendizagem quando ela acontece a partir daquilo que você já conhece. É como se você jogasse uma âncora onde você já sabe, para ir além. Para quebrar a hipótese que você tem sobre aprendizagem e reconstruir outra, construir outra numa nova hipótese. O Rogers, o coração do que ele dizia é que aprendizagem significa adaptação e mudança. Você pensa uma coisa, você tem a sua hipótese, você desequilibra essa hipótese, se adapta a uma nova visão, um novo visual dessa hipótese e muda. Além disso, eu tenho aqui lembrado Paulo Freire, que dizia que não há docência sem licença. Quer dizer, não existe aluno sem professor, nem professor sem aluno. Então, nós estamos conversando sobre uma coisa fatal. Aprender acontece em dupla, em trio, em quarteto, na interação com o outro. Para formar uma dupla, é preciso estar disponível. Então, vamos lá, duas coisas que eu já disse. Uma, qualquer intervenção de ensino-aprendizagem deve ser fabulosa. Duas, deve ser feita em dupla, no mínimo. Para formar uma dupla, é preciso estar disponível. Será que as professoras, de uma forma geral, ou as pessoas que interagem com o ensino-aprendizagem, estão disponíveis? Quanto que essas pessoas querem que as crianças pensem da mesma maneira que elas? Pensando nisso, me vem Jean Piaget à cabeça, que dizia que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Na verdade, preciso levar em conta, em se tratando de ensino-aprendizagem, que o saber do aprendiz não é pequeno. E que o conhecimento está solto no mundo. Não existe mais aquela pessoa que tem guardado em gavetinhas coisas que ela sabe de cor, com certeza, e que ela quer ensinar na marra para alguém que ela supõe quer aprender. Aprender, na verdade, é incontrolável. Você não sabe como funciona. Pai, eu quero te mostrar o que eu aprendi hoje na escola. O garoto chegou em casa, e toda vez que chega em casa, é claro que o pai quer saber o que você aprendeu na escola hoje, me conta. Pois aquele dia o garoto chegou e disse assim, pai, eu quero te mostrar o que eu aprendi hoje na escola. O pai ficou surpreso, admirado, que coisa boa, ele quer me mostrar o que aprendeu, eu não precisei nem perguntar. O garoto pegou a mochila, abriu, foi pegando o material e mostrou para o pai o que ele havia aprendido na escola. Vocês acham que foi fácil ele aprender isso? Experimentem aí onde vocês estão. Quanto tempo esse garoto levou para aprender isso escondido, com o caderno embaixo da carteira, embaixo da escada, no intervalo, porque não foi com a professora que ele aprendeu. E aí há noções de equilíbrio, de lateralidade, de coordenação motora, enfim, de física. Pois é, era isso que ele queria mostrar para o pai, o que ele havia aprendido aquele dia na escola, que tinha significado para ele. Todo mundo sabe das coisas, cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Na verdade, precisamos partir do princípio que não há saber mais ou menos, há saberes diferentes, já dizia o velho mestre Paulo Freire. Não existe mais aquele processo em que eu sei, abro a torneirinha do que eu sei e despejo na cabeça de alguém que eu imagino que não sabe. Também não adianta pensar que as crianças sabem tudo, elas sabem sim. Elas sabem tudo a sua maneira. E aí a gente vem novamente com o Piaget. O que o Piaget diz a respeito disso? A criança constrói e amplia seus conhecimentos, levantando hipóteses sobre o mundo, por meio do seu universo de experiências. O Ausbel já dizia, o fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseia nisso os seus ensinamentos. Você sabendo o que a criança já conhece, torna aquele conhecimento dela mais curioso, vai além. E ela vai aprender mais coisas, sobretudo pela interação social. E aí a gente está se reportando a um outro teórico, que é o Vygotsky. Vygotsky dizia que existem os objetos de aprendizagem, aquelas coisas que você quer aprender ou que vai aprender. E um sujeito que aprende. E esse sujeito, independente de tudo, ele tem contato com os objetos de aprendizagem. Ele não precisa, num primeiro momento, do professor ou de alguém que vá falar a respeito exclusivamente desses objetos de aprendizagem. Mas ele encontra esses objetos de aprendizagem no meio de um ambiente onde existem portadores de cultura. O Vygotsky diz que é o outro. É o outro. Sabe aquele garoto que a criança está fazendo alguma coisa? O amigo chega e fala assim, para de fazer assim. Você não viu quantas vezes já falaram que não é assim? É assim, olha. E mostra, é o outro. São portadores de cultura. Então, nós estamos conversando sobre objetos de aprendizagem e o sujeito que aprende. O sujeito que aprende tem uma relação direta com os objetos de aprendizagem. E nessa relação, ultrapassando essa relação, existem os portadores de cultura. Pode ser o professor. Se o professor reconhece que ele é um portador de cultura a mais nessa situação dialógica, isso é claro que vai ajudar. Mas, além do professor, você tem o irmão, o pai, o avô, a TV, um livro, os jogos de computador, enfim, todos esses portadores de cultura que interagem com o sujeito na reconstrução do conhecimento a respeito dos objetos de aprendizagem. Imagine que, se fosse uma obra de arte, imagine que, antigamente, quando você estava na escola, aprender era assim. Você aprendia uma parte, podia aprender outra. Aí você podia aprender mais uma, que levaria você a aprender outra. E você só, então, poderia aprender outra. Essa parte da tela de Mondrian que está faltando era aquela que o professor não dava na aula. Ele ficava escondidinho para ele perguntar para você na prova. Para você só conseguir fazer se você fosse além sozinho. O professor não avaliava aquilo que você tinha entendido. Ele avaliava aquilo que ele desejava que você entendesse além. Só depois, a prova e tudo mais, é que ele completava a obra. Mas, vejam, você aprendia parte por parte, num sistema linear. Acontece, meus amigos, que aprender é assim. Nossa! Ficou um pouco diferente, não é? Aprender não funciona em uma linha reta. Aprender funciona como uma enorme espiral. O processo ensino-aprendizagem funciona como uma enorme espiral. Mas, enfim, o que aconteceu para essa mudança? Para a gente estar dizendo que com a gente, enquanto nós estávamos na escola, era de um jeito e agora é outro. É modernidade? É o que é isso? A condição de ter que mudar de qualquer jeito? Não. O que aconteceu foi o seguinte. Todos nós viemos de um momento histórico onde as coisas eram simples, controláveis, previsíveis e lentas. Eu me lembro de quando eu fazia uma ligação telefônica e tinha que conversar com a telefonista. Quando você viu pela primeira vez um fax, foi um absurdo mandar de um lugar chegar a um papel escrito no outro. Como é isso? Tudo era controlável. Uma viagem, como era? Para você ir para uma cidade próxima visitar um parente, era lento, era previsível, era estudado, tudo muito coordenado. Então, tudo que se aprendia era do simples para o complexo. Você, sim, naquele momento histórico, aprendia coisas simples, ia complicando, complicando até chegar no complexo. E como é o tempo hoje? Como é o tempo que vocês estão vivendo hoje? Meu Deus, é complexo, fora do controle, imprevisível, rápido, instável, absolutamente diferente do de antigamente. Então, na verdade, quando se fala da maneira que se fazia educação, ensino-aprendizagem, há algum tempo, alguns anos atrás, não há uma crítica. O que há é uma compreensão de que aquilo funcionou numa época em que era de uma maneira completamente diferente da de hoje. Então, é impossível hoje, com tudo acontecendo, com essa complexidade, com essa falta de controle, com essa imprevisibilidade, com essa rapidez, essa instabilidade, você aprender algo do simples de uma forma linear até o complexo. Na verdade, nós aprendemos tudo do complexo para o complexo. Você não aprende a letrinha A na escola. Você aprende a letrinha B aonde? Na marca do automóvel, no seu nome, numa placa de trânsito, porque é do complexo para o complexo. Hoje, uma criança, ao mesmo tempo que está fazendo a lição de casa, ela está ouvindo música, ela está comendo, ela está vendo o computador, ela está jogando um game ao mesmo tempo. Quem era assim há 20 anos, 30 anos? Olha que rapidez, que instabilidade. Não tem como. Essa forma antiga, em que a informação era pontinho por pontinho separado, quais são os afluentes da margem direita do Rio Amazonas? Em que data aconteceu determinada coisa histórica? Isso não existe mais. Quanto que é um mais um? Hoje, se trabalha com conhecimento. As conexões entre todas as informações e dados que você tem acesso permitem que você construa conhecimento. Aquele mundo em que existia aluno e professor foi invadido pela informação. Conhecimento está solto no mundo. Todo mundo vive, então, um momento de multiletramentos. Você não aprende mais a ler e escrever. São multiletramentos. Você lê o mundo, você lê o sorriso das pessoas, você lê a velocidade de um carro, você lê através de um humor na TV ou num desenho animado ou na crueldade de um jogo, enfim. Você participa de uma vida em multiletramentos. E não para. A criança está com multiletramentos e você também. Todos estamos num mundo de multiletramentos. E para trabalhar com o ensino e aprendizagem é um outro fator muito importante. Não dá mais para trabalhar com disciplina. Nós trabalhamos com tudo transdisciplinar. As disciplinas eram gavetinhas em que se colocavam as coisas da matemática, as coisas da história, as coisas da geografia, enfim. Era o que chamávamos de disciplina. Mas hoje o que nós trabalhamos é transdisciplinaridade. E aí é que entra muita, 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 muita informação que vai além das disciplinas. A transdisciplinaridade analisa, além dos assuntos interdisciplinares, conteúdos que não se encaixam separadamente em nenhuma disciplina. Digamos que eu vá trabalhar, por exemplo, o planeta água. Por que o planeta água? Puxa, porque a maior parte desse planeta é água. Você olha de longe, esse planeta de fora, você vê azul. Ele é todo de água. É pouca terra e muita água. Mas peraí, vamos pensar um pouquinho. Parece que tem uma informação que em 2050 o oceano terá mais plástico do que peixes. O que está havendo? O que está havendo com o planeta água? O homem está interferindo de tal forma no planeta que vai haver mais sujeira no mar do que peixe. Meu Deus, mas isso é um problema social sério. Por quê? Porque, poxa, você vai ter problemas cotidianos, vai faltar água na sua casa. Mas é mesmo, se vai sujar toda a água, em 2050 vai faltar água em casa. O que eu estou fazendo? A conexão de informações e dados para eu poder, então, ter uma aprendizagem significativa. O que é que nós vamos fazer, então, gente? O que nós precisamos começar a fazer agora para a gente poder ter uma possibilidade remota, quem sabe, de continuar chamando o planeta Terra de planeta água? E aí, então, é que você trabalha com a cidadania. O que eu preciso fazer com todos esses conteúdos, nessas conexões, para que eu, cidadão, possa ter atitudes. Nós viemos um tempo em que o que valia eram informações. Estamos num tempo em que há uma transformação da informação e conhecimento. E a gente, na verdade, busca o conhecimento para agir no mundo social. A informação se conecta, eu consigo construir meu conhecimento e conseguir agir no mundo. Eu consigo ser ético, solidário, participativo, alguém que realmente pode colaborar na construção do mundo melhor. Por conta disso, tudo que nós conversamos, de uma maneira até sucinta, é que surgiu o material Oficinas de Prevenção, que a gente carinhosamente chama de Apostila do Amor Exigentinho, que foi produzida com esse embasamento, com essa fundamentação, com essa visão da criança e de como funciona o ensino-aprendizagem. Nós vamos ter um outro momento em que vamos estar conversando especificamente sobre esse material. E eu tenho certeza que agora já é possível falar sobre todas as atividades que esse material traz, porque vocês vão perceber em cada atividade proposta esses fundamentos que nós conversamos a respeito hoje. Está aí a bibliografia de tudo que nós conversamos, que vai de Vigortes, que é a Balma, a Valon, para que vocês possam se aprofundar. E, num primeiro momento agora, eu agradeço muito a vocês e espero que vocês tenham aproveitado toda essa conversa e que a gente logo possa se ver novamente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí